Pronto, isso aí é direto, ó. É direto, que ela fica tirando. Ela fica mandando foto no grupo da família. Vocês estão na onda? Eu estou aqui. Estou de frente à praia. Estou isso, estou aquilo. Mas ela não diz. O Ailton não me leva no salão. Eu quero levar ela para o salão, mas ela não quer ir, ó. Deixa o meu cabelo, filho, dá para eu teclarar coisinho. Está aí, é rindo. Aí, Tami, você ajeitando? Tami. Tami close, Tami close. Tami close. Tami close. Já é a vovó usando algum problema, eu vi de certeza. E aí, vovó? Olha, pode apagar, viu? O quê? Dei de pressa é pago. Vou até falar baixo. O que foi, hein? Dei de pressa é pago. O povo está na peça aqui mandando direto para mim, mandar chupar não sei o quê, pegar não sei o quê. Não, meu amigo, não é? Pode apagar, meu amigo, esse negócio aí. Vamos apagar. Paga essa negócio, vamos acabar, velho. Oxi, esse negócio não é esse, minha tia? Não, meu amigo, o cara não é pago. Ai, meu direto está chovendo. Pegue Rallis. O Rallis, o Rallis, o Rallis. E a armada, pega um mangoto do negão. Ai, que amada, tia? E esse negócio desse? Caso você passear para um negócio desse uma hora dessa, já mais, pode apagar, meu amigo. Essa peça daí, o que pode apagar? Quer dizer, fala da puta? Eu estava explicando aí que você vai fazer agora um negócio nos dedos que passou uma ponte de bota. Então, eu, meu respeito, você é besta. Rapaz, esse cara cheio de armada, minha tia. Oxi, o que é? Você acredita que eu aqui, pensando... Velho, sabe a música que encaixa com a pessoa? Sim. Eu encontrei uma música típica, assim, que é meio que a sua cara, mas também que... Que, assim, o Brasil já canta. É mais ou menos assim, ó. Cabelo, cabeleiro, cabelada, cabeluda. Eu sabia, cabelo da sua mãe, fia da puta, alisado. Mas é sempre bom você embarcar no Rio de Janeiro. E tiramos sem ir para cá, só no trajeto deu para ver que a cidade mudou um monte. Mas continua linda. Está assistindo essa na varada de Guantia? Delícia, o meu condão? O chat noito desse que aconteceu. Oito dias de novembro. Todo mundo procurando ela, hein, Tia Rosa? É, ela é uma menina boa. Ela está querendo. A minha atenção foi para um ótimo estelido. Eu estou, eu estou, não precisa ela. A gente conversa fiada com a sistema de línguas. E ela bonita também, hein, Tia Rosa? O que é que a pergunta é essa? Você não assiste a novembro, você não está entendendo. Isso! Ela está assistindo agora, né, com você. Não, deixa eu entender a novela. Ela está entendendo. Queria que a atenção se a gente está abençoada. Só diz isso. Eita, Tia Rosa, olha ela. Não é ela não, aí. É, é ela. Chovendo os dois. Ela está doida para dar ele, hein, Tia Rosa? Eu não quero passar de conversa de safadeza com você, não. Que é isso, cara. Vixe. Olha a cara dele. Ele vai tirar a roupa dela, hein, Tia Rosa? Você é tão longe, já. Passou já do lugar. Isso vai acontecer, hein, Tia Rosa? Ela vai, você vai ver, ela vai ser bem. Ah, eu tô porque você não vai... Vixe, já está aí o país. Chega, meu Deus. Ela vai ter esse homem. Eita, se perde. Eita, se perde. Leve a me colocar, não. Oi, oi. se você for mulher eu sei que já passou por isso alguma vez aqui para gente não tô gravando não tu sentisse a boca do vovó zona pesada tu não gosta de conversa não do rapaz que eu não senti boca eu comecei a sentir essa não não é levado e eu achando que era um peio que alguém de você daqui a pouco a mulher tem a gente desceu até o mar que a mulher expulsa a gente do hotel